Olha, um susto, um susto na zona sul de Aracaju. Vocês vão ver com exclusividade um acidente de trânsito que aconteceu no final da manhã de hoje, ali no bairro Coroa do Meio. Um carro perdeu o controle e invadiu um estabelecimento comercial. Seis pessoas ficaram feridas. As imagens do circuito interno mostram o momento do acidente impressionante, meu amigo. Acompanhe. Duas ambulâncias do SAMU foram ao local para prestar os primeiros socorros às vítimas. Seis pessoas ficaram feridas, entre elas o dono da loja invadida pelo carro e a filha dele. Ferimento no pé, ferimento no joelho, todas conscientes orientadas, deambulando em cena, inclusive foi encontrado todas já deambulando em cena. O veículo veio em alta velocidade naquela direção e depois o motorista perdeu o controle do carro, fez um zigue-zague e acabou atingindo esse estabelecimento comercial que fica aqui no bairro Coroa do Meio, na capital Sergipana. Aqui a gente dá para ver que a frente do veículo ficou totalmente destruída. Observe nessa imagem de circuito interno de segurança. Dá para ver o momento em que antecede o acidente. O motorista vem em alta velocidade e, de repente, sobe a calçada. Agora veja o prejuízo. O cenário é de destruição. Um grande susto para funcionários e clientes que estavam na loja de bolos. Esta moto também foi atingida pelo carro. É de um funcionário do estabelecimento. Newton, balconista da loja, atendia um cliente quando ouviu o barulho provocado pela frenagem do automóvel. Quando eu olho para lá, o carro estava vindo de lado. Só deu tempo de eu me agachar. Quando eu vi o carro já estava entrando para dentro. Graças a Deus não aconteceu nada. Minha irmã estava aqui. Quando eu vi que eu só estava cortado, levantei e vi como ela estava. Aí quando estava todo mundo bem, a única coisa que eu queria fazer era ver onde estava o meu filho, que eu precisava dar um abraço nele. A loja ficou praticamente toda destruída. Aqui no detalhe a gente observa que mesas, cadeiras, móveis, comidas, tudo veio abaixo. Ainda há marcas de sangue também das vítimas que estavam dentro do estabelecimento. Agentes de trânsito e corpo de bombeiros também foram acionados para dar suporte ao resgate das vítimas. O homem que estava dirigindo o automóvel vermelho foi levado para um hospital particular, consciente. Ele não aparentava sinais de embriaguez. No primeiro instante nós não percebemos nenhum tipo de distúrbio psicológico nele. Ele estava orientado, estava verbalizando, estava sentado e foi conduzido pelo SAMU. Que susto, né? É, realmente um grande susto. A gente pede as pessoas que tenham mais um pouquinho de precaução quando estiverem dirigindo. Impressionante, hein, minha gente? Impressionante aquela imagem da câmara de segurança. Mostrando aí o carro completamente desgovernado. Acho que ele só conseguiu diminuir a velocidade ali, né? Claro que eu não sou especialista, mas porque ele acabou queimando meio de que de lado, né? Se ele embica ali e sai de frente pela madrugada, hein? Pelo amor de Deus, impressionante, viu? Pelo amor de Deus, impressionante, viu?